Olá, Andorinha! Aqui Josias Gomes, deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Convido vocês no dia 4, próximo domingo, às 16 horas, no Clube do Francisco. Nós estaremos lançando oficialmente a candidatura de Lourdes de Neia do Zé Branco. Sem dúvida, uma jovem que tem tudo a ver com o desenvolvimento de Andorinha. Participou do governo Vitoriore do Renato, que é sem dúvida um modelo de administração. Eu sempre digo que fico feliz toda vez que vou em Andorinha e sinto a presença marcante desse prefeito que fez uma escolha sensacional dessa grande companheira, que é a continuação desse trabalho que ele fez no município de Andorinha. Portanto, domingo, às 16 horas, Clube do Francisco. Vamos estar com o Lourdes de Neia para assistir essa grande manifestação de amor pelo município de Andorinha.